Amigos, faz pelo menos três anos que o Grêmio anda atrás de um lateral esquerdo e não consegue contratar um lateral esquerdo. Agora, a questão que existe é a seguinte, ou o Grêmio não consegue ou não procura um lateral esquerdo para contratar. É, exatamente, esta é a grande dúvida. O que está acontecendo? Por que jogam sempre os mesmos? Tinha o Cortes, aí veio o Diogo Barbosa e não há uma outra tentativa de solucionar o problema em uma posição que está completamente fora da curva. Na melhor equipe do Grêmio, quando ganhou a Libertadores, quando ganhou a Copa do Brasil, a lateral esquerda já era um problema e continuou sendo. Ela foi resolvida parcialmente com o Cortes, inicialmente e depois, nunca mais, pela própria deficiência do Cortes e das tentativas de substituições, especialmente com o Diogo Barbosa. Vamos tratar deste assunto um pouquinho mais, mas eu antes quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, manda uma mensagem bem legal, compartilha o canal com os teus amigos, dá aquele joinha aí, exato. Este é o canal Darcy Filhos sem off. Bem, a questão da lateral esquerda do Grêmio. Se discute muito esta posição já há algum tempo. Todos sabemos, todos dizem, todos entendem que o Grêmio precisa de um jogador para a posição. Da base, se tentou colocar o Guilherme Guedes passando por três treinadores, ou quatro até, mesmo com o interino, e a solução não veio, o jogador não atua. Não há uma explicação para que este jogador não tenha oportunidade. A última é de que poderia estar gordo, fora de forma, enfim, mas não é possível. Um jogador jovem, com a idade que tem, trabalhando num clube como o Grêmio, que oferece todas as condições, um atleta assim não pode estar fora de forma. Mas é muito mais do que isso que deve estar acontecendo, porque entre todos os treinadores que por lá passaram, não há intenção de contratar um outro jogador para a posição. Não há. E o grave, o Diogo Barbosa, se cumprir um determinado número de jogos, o Grêmio será obrigado a comprá-lo. Então é muito mais séria a situação. É impossível, é impossível que o Grêmio não encontre um jogador para contratar para esta posição. Já se faz brincadeiras. Até agora, a questão é a seguinte. Será que na Colômbia não há um lateral esquerdo para o Grêmio contratar? Será que no Paraguai não há um lateral esquerdo que o Grêmio possa contratar? Enfim, esta questão, além de estar se tornando um motivo de flauta, de brincadeira entre os torcedores, ela está com uma posição ridícula por parte da direção do Grêmio e dos seus treinadores, que por ali passaram, e de quem está lá. Como que o Grêmio não contrata um jogador para esta posição e sabe que o que tem ali não corresponde? O Grêmio, quando joga com Diego Souza, perdão, com o Cortes, e quando joga com o Diego Barbosa, ou o Diogo Barbosa, especialmente este último, o atacante que joga pelo lado esquerdo atua como um auxiliar de lateral, é como um apêndice da lateral esquerda. Então, ele deixa de ser atacante para ser um secretário de lateral, para ser um assessor de lateral, para ser uma bengala de lateral, e, consequentemente, o Grêmio perde, só neste movimento, aproximadamente 50% do seu poderio ofensivo. Não é possível. O Grêmio necessita, precisa e deve contratar com urgência um lateral esquerdo, sob pena de não evoluir neste setor. Não adianta o Felipe Escolar e dizer não, o sistema defensivo está arrumado. Não está arrumado, não. Porque a presença do Cortes obriga o auxílio do jogador pela esquerda, o atacante pela esquerda, e ainda obriga a cobertura do zagueiro, que tem que sair, e ainda o auxílio do volante pelo lado esquerdo. É movimentar muitos atletas para atuar, para dar cobertura, a um setor onde não há um titular que mereça ocupar a camisa de titular do Grêmio. A pergunta é esta. Onde há um lateral esquerdo para comprar? Um abraço.